Vamos agora para mais uma notícia do dia pra você que nos acompanha E dessa vez, pra você que está conosco aqui no nosso programa Mais uma ocorrência da polícia militar que prendeu um traficante lá na cidade de Ribeirão Claro Repórter Henrique da Silva tem todos os detalhes e traz pra gente agora Olha, Tanilo, a Operação Pronta Resposta 4 da Polícia Militar do Paraná Está a todo vapor aqui na nossa região Desta vez foi na cidade de Ribeirão Claro Onde os policiais militares do BOPE visualizaram quando um indivíduo pegou um mototáxi E guardou algo na cintura, na rua João Pessoa, no centro da cidade Diante disso, realizaram a abordagem que resultou na apreensão de cinco porções de maconha Que o passageiro dispensou ao lado da moto e confirmou que eram suas Indagado, o mototaxista disse que faria corrida Que seria paga pelo passageiro em maconha para seu uso No equivalente a 50 reais da erva Na sequência, a equipe do BOPE foi até a casa do passageiro Onde, localizada na rua Maria Inésio de Camargo, no bairro Chamas Onde foram encontradas no seu quarto mais porções de maconha embaladas para venda No armário da lavanderia da casa foram encontrados mais três tabletes maiores da droga Além de uma balança de precisão e material para embalar o entorpecente O indivíduo de 21 anos recebeu voz de prisão por tráfico de drogas E foi encaminhado para a delegacia de polícia local Essa operação pronta resposta acontece em todo o norte pioneiro do Paraná Com subcomando da Polícia Militar do Estado Trabalhando de forma ostensiva, integrada com o Departamento de Inteligência da Polícia E demais órgãos, viu Tanilo? Para coibir esse tipo de crime As equipes estão prontas para agir em casos de crime como tráfico, homicídio E tentar tirar de circulação essas pessoas que causam tanto dano, tanto prejuízo para a nossa população Mais um belo trabalho da Polícia Militar de Ribeirão Claro E da equipe do BOPE da Operação Pronta Resposta 4 Muito obrigado, Danilo